E aí galera, como é que vocês estão hoje? Eu espero que vocês estejam bem, aproveitando o fim de semana, espero que sim também. E é o seguinte mano, deixa eu fazer uma pergunta pra vocês antes de começar aqui. Vocês já visitaram o subreddit do Wolf? Cara, é um subreddit incrível e você deveria dar uma chance mano, tem memes de extrema qualidade lá. Eu falei mano, eu falei só qualidade top, mas se você quiser algo melhor tem esse aqui. Simplesmente uma coisa incrível de se ver mano, então dá uma chance, passa lá, link vai estar na descrição, beleza? Divulgação feita. Então sem muito mais enrolação, vamos direto pro vídeo de hoje, que hoje o vídeo, eu vou ser sincero com vocês galera. É, me lembrou um pouco vocês, porque a maioria aqui desse canal, eu digo que 99% usa foto de anime no perfil, então não tem como não fazer essa correlação, saca? Mas enfim, o vídeo de hoje eu vi no canal do Pyrocynical e é basicamente um otaku que anda por aí com seu anime body pillow. Como que é o nome desses body pillows mesmo? É da Kimakura? Acho que é alguma coisa assim. Mas enfim, sem muita enrolação, vamos direto pro vídeo aqui. Então aqui está ele, nosso incrível garoto de, sei lá, 17, 18 anos, usando uma bandana da Vila da Folha e seu anime body pillow. Eu não consigo identificar qual é essa loli, mano, não faço a mínima ideia de quem seja. Se vocês puderem me dizer quem é nos comentários, eu ficaria muito feliz. É claro que é só por uma questão de informação mesmo, nada, nada além disso. E é basicamente isso, o vídeo inteiro, cara, andando por aí com seu anime body pillow, se achando o máximo, tá ligado? Olha só como ele é o garanhão americano, saca? Agora deixa eu fazer uma pergunta sincera pra vocês, galera. Quem reage assim com um body pillow no meio da rua? Tipo, é até compreensível alguém sair com um body pillow e uma bandana da Vila da Folha, do Naruto. Mas, no momento que você fica fazendo isso aqui no seu body pillow, Eu acho que você já tomou um caminho um pouco errado na sua vida, mano. Eu não sei, mano, é só uma impressão minha. Então, basicamente, a minha cidade não é muito receptiva com pessoas que gostam de anime, de videogame, essas coisas. E eu tenho a impressão de que se esse cara chegasse no restaurante que eu trabalhava antigamente, Segurando um body pillow de anime, principalmente aparentando ser uma loli, Eu acho que esse cara não teria nem chance, mano. Ou meu chefe ou algum dos clientes iria espancá-lo em praça pública. O que eu tô tentando dizer é que, quando eu trabalhava lá, eu mal falava, tipo, alguma coisa envolvendo videogame ou anime. Os caras já me olhavam torto, tá ligado? Agora, imagine se eu entrasse lá com um body pillow e com uma bandana de Naruto, mano. É basicamente assinar o atestado de bullying pelo resto da vida. Você consegue ver os olhares de reprovação das pessoas em volta dele? Eu acho que não é muito legal quando você sai com um body pillow na rua, nem se for só uma piada, mano. Tipo, isso é vergonhoso, mano. Isso é realmente... Assistindo esse vídeo, eu fico me perguntando o que esse canal virou, tá ligado? Eu costumava fazer um conteúdo um pouquinho mais sério, um pouquinho mais decente e tal. E agora a gente chegou a isso? É isso que você virou, Wolf? E após um ano no YouTube, você tá reagindo a um cara segurando um body pillow de Liole andando por aí? É, mano, eu acho que tem alguma coisa errada com você, cara. Puta que pariu. Se você parar pra anotar, nem o cachorro gosta dele. Tipo, ele olha pra esse cara, vê ele com um anime body pillow na mão, uma bandana de Naruto e pensa Sai daqui, seu merda, seu ceboso, seu fedido, seu... Então aqui, como você pode notar, ele entrou numa loja de mangá. Olha o jeito que ele lê mangá, mano. Tipo, ah, mangá. Eu fico imaginando quando esse cara assiste um anime, tá ligado? E tipo, ah... Anime, mano. Anime. Ah, Death Note. Ou, 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 sei lá, talvez quando esse cara assiste Hentai. E, mano, quando ele assiste Hentai, não tem nem como. É ejaculação precoce na hora. Não tem nem o que discutir. É, basicamente, esse é o fim do primeiro vídeo. Mas tem outro vídeo que eu quero mostrar pra vocês que é simplesmente incrível desse mesmo cara. Enfim, vamos lá. Eu perdi meu navio. Isso é ruim. Eu sinto como eu estou em anime agora, porque, sabe? Esse tipo de coisa só acontece em anime. Minha vida é anime. Eu vivo em anime. Isso é a prova. Então, aqui, basicamente, a prova que ele vive em anime é que ele simplesmente perdeu o navio dele. E esse cara tem que ter algum distúrbio mental, é não é possível. Porque quando alguém perde o navio, eu não acho que a primeira coisa que uma pessoa racional vai pensar é... Então, cara, eu acho que essa é a prova que eu vivo em um anime, que eu sou protagonista de um anime. Tá ligado? Você tá, sei lá, por aí, você tá indo pra escola, você perde o ônibus da escola e você pensa... Nossa, cara, eu acho que eu estou em um anime ou coisa parecida. É como se fosse aqueles caras que acham legal ser antissocial, tá ligado? E eles ficam se gabando por aí do quão antissocial eles são e quão virgem eles são. Porque nos animes isso é uma coisa legal, mas a vida real, em prática, não funciona muito bem. E é claro que eu não tô falando de mim mesmo. Não, não. Nem de longe. Nem de longe. Então, aqui, basicamente, ele quer casar com a esposa dele. Caso você não tenha percebido, a esposa dele é o anime Body Pillow. Então, ele vai em uma igreja, vê se consegue casar com ela. Deus estaria orgulhoso da humanidade nesse momento, cara. Eu, sinceramente, se fosse Deus agora, eu estaria olhando minha criação e falando Nossa, é esse o ápice da evolução humana? Então, deixa rolar aí. Então, sim, vamos entrar na igreja. O que? Jesus! Jesus, eu estou aqui! Então, mano, basicamente era isso que eu queria mostrar hoje aqui pra vocês. E pra não encerrar o vídeo sem muito da minha contribuição, vou falar um pouco da minha experiência que eu tive sendo um pouco cringe envolvendo anime e esse tipo de coisa. Então, eu tava na sexta série e eu era muito viciado em Death Note, cara. Pra mim, era o melhor anime que já existiu e até hoje é meu anime favorito. Só que eu fazia umas coisas bem merda, pra ser sincero. Então, na sexta série, eu com os meus 12 anos, talvez, eu ficava sentado na cadeira. Tipo o Ellie. Você sabe o jeito que o Ellie fica sentado, né? A aula inteira eu ficava sentado daquele jeito. Quando eu tinha que comer alguma coisa, eu dava uma lambida e depois comia. Então, eu também já tive minha época cringe de anime. Mas eu acho que não chegou a esse ponto, saca de eu sair por aí com um fucking body pillow no centro da cidade. Não, não, não chegou por aí. Eu só imitava o Ellie na sala de aula. Era bem, era bem idiota. As pessoas falavam pra mim, falavam, mano, você tá sendo um idiota, bobão. E eu achava que tava sendo o máximo, tá ligado? Então, em partes, eu me identifico com esse cara, mas nem tanto, nem tanto. E, beleza, eu acho que esse era o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado de mais uma dose de vergonha alheia hoje. Então, se você gostou, deixa o like aí, se inscreve no canal. Se possível, deixa um comentário aí do que você achou de tudo isso. Então, é isso. Obrigado por me assistir até aqui. Até o próximo vídeo. Eu fui. Até mais. Tchau, tchau.